Bom, então aqui é um projeto de office, aberto, não tem porta, todo acarpetado. Olha que interessante as baias, que as baias são feitas de materiais absorventes. Então você senta aqui e você tem essa visão aqui para você poder colocar seu computador e os absorventes aqui. Para deixar mais silencioso. Olha, tudo isso aqui nessa parede aqui é painel acústico. E aqui tem aquelas salinhas, salinha para fazer reunião, para assistir um vídeo. Então a gente já tem uma porta de vidro bem mais espessa. E aqui, ó, acendimento automático. E olha que bacana esse painel acústico aqui com essa textura. Muito bacana. E também tudo carpetado. E olha para você ver, não escuta nada. E olha para você ver, não escuta nada.